Olá, gente, e aí? Esse é o nosso primeiro vídeo de apoio para a disciplina de Harmonia 2 e hoje, nossa primeira aula, revisão geral do conteúdo que vimos em Harmonia 1. Então, quando a gente fala de harmonia, no geral, a gente pensa na harmonia que a gente costumeiramente aprendeu, provavelmente, com o instrumento que a gente toca, seja uma flauta, seja um saxo, um violino ou outro instrumento melódico, mas também os instrumentos harmônicos, violão, teclado, etc. Essa harmonia, onde você tem os acordes e esses acordes são levados à construção de frases, etc., a gente costuma chamar de harmonia popular. Por quê? Porque, em nível superior, diferentemente do que a gente pensa, o estudo de harmonia é um pouco diferente dessa harmonia que a gente pratica em música de mídia. Então, esse estudo de harmonia na universidade, muitas vezes, é chamado de harmonia tradicional. Por quê? Porque a gente estuda, de modo geral, a harmonia que é diretamente relacionada a história do desenvolvimento da música. Isso não necessariamente cronologicamente, mas podemos dizer que, em certa medida, o desenvolvimento do conhecimento em harmonia corre em paralelo com a história da independência, da dissonância, por exemplo, ou da melodia, do desenvolvimento da melodia, ou do desenvolvimento da estrutura musical, etc. Então, desde o fundamento do idioma tonal, lá no final do Renascimento, até os dias de hoje, as estruturas harmônicas vêm se desenvolvendo. E esse estudo, na universidade, se preocupa em apresentar essa base inicial. Bom, essa harmonia também estuda, a gente estuda essa harmonia a partir das vozes, da construção de vozes. Então, as vozes em música podem ser tratadas, ora contrapontisticamente, então, relacionadas às regras da técnica do contraponto, ou ora é como parte de um acompanhamento homofônico, que tem a ver lá com a música do período clássico. Então, nesse sentido, é necessário estudar as regras de construção de vozes, que, de certa forma, historicamente a gente sabe que desde o Renascimento até o Barroco, a música era muito mais vocal do que instrumental, já no final do Barroco, a música passa a ter aí uma preferência para a música instrumental. Mas, seguindo aí mais ou menos esse desenvolvimento, a gente começa pelo entendimento de música vocal. Assim, conteúdos como tríades, tétrades, inversão de acordes, princípios de condição de vozes, escrita coral, notas melódicas, construção de progressões, funções harmônicas do acorde, e construção melódica são os assuntos básicos da construção do conhecimento harmônico. Então, além de estudar o acorde, que é a entidade harmônica de três ou mais notas, que são geralmente construídos com terças sobrepostas, como você vê na figura aí ao lado, nós também estudamos os campos harmônicos e a relação entre esses acordes. O campo harmônico é a produção harmônica possível em uma escala ou conjunto de acordes interconectados com relações harmônicas em uma tonalidade. A gente vê aí alguns exemplos. Vamos escutar, então, o campo harmônico tríade de dó maior e tétrade de dó maior, e depois o campo harmônico tríade de dó menor e tétrade de dó menor. O campo harmônico tríade de dó maior e tétrade de dó maior e tétrade de dó maior. Bom, aqui são exemplos de música instrumental e vocal que, obviamente, utilizam os princípios da harmonia. O primeiro exemplo, esse aqui de cima, você percebe que ele é feito, então, escrito para vozes, só para não contar o pênue baixo. e ele, obviamente, utiliza aqui alguns aspectos de ornamentação das vozes, como aqui e aqui, por exemplo, mas ele, no geral, ele é homorrítmico, ou seja, todas as vozes caminham mais ou menos no mesmo ritmo, em sua maioria, certo? Tendo uma ou outra variação aqui, por exemplo, só para encontrar alto, acrescenta mais uma nota, aqui o tenor se movimenta um pouco a mais, mas é basicamente isso. Já nesse segundo exemplo, um exemplo já no final do século XIX, onde você vê as vozes já em paralelo, não só homorritmicamente, tudo com o mesmo ritmo, mas em paralelo mesmo, todas subindo, todas subindo, descendo, descendo e repetindo, basicamente, todos os acordes. Já aqui, é uma escrita mais pianística, onde o piano, então, constrói aqui várias relações rítmicas entre as vozes, aqui, embora a gente não consiga perceber especificamente, mas a organização estrutural ainda é em vozes, sendo que está sendo arpejado, as vozes arpejadas, às vezes elas desaparecem, enfim, por exemplo, aqui se a gente olhar para essa figuração aqui, ela se repete aqui, se repete aqui, e aqui seria mais ou menos essa construção em vozes, tá? Vamos escutar esses três exemplos, então. Vamos escutar esses três exemplos, então. Bom, aqui nós podemos ver os tipos de acordes que iremos estudar, né? Basicamente, existem quatro tipos de acordes, o aumentado, o maior, o menor e o diminuto. Além disso, nós também temos, isso é em tíriade, né? Mas em tétrades, nós temos ainda outros acordes com sétimo. Observa que poderíamos pensar que, dentro desses quatro tipos de acordes, aumentado, o maior, o menor e o diminuto, teríamos cada um mais dois acordes com sétimo. Sétimo maior, sétimo menor e ainda o sétimo diminuto. Mas isso, na verdade, não se processa por quê? Porque a gente usa efetivamente os acordes advindos dos campos harmônicos. E quando a gente realiza os campos harmônicos maiores e menores de todas as escalas, a gente percebe que alguns acordes basicamente não aparecem, né? E outros aparecem com muito mais frequência. Então, o que nós teremos, por exemplo, o acorde maior com sétima maior, o acorde maior com sétima menor, mas não teremos, por exemplo, o acorde maior com sétima diminuta? Teremos o acorde menor com sétima menor, mas não teremos o acorde menor com sétima maior. Teremos o acorde meio diminuto, que é uma tríade diminuta com uma sétima menor. E teremos uma tríade diminuta com a sétima diminuta, que é o acorde diminuto completo, né? Mas, por exemplo, não teremos uma tríade diminuta com sétima maior. Então, alguns acordes ocorrem com sétima e outros não. Então, em tríades nós temos aumentado maior menor diminuto, em tétrades nós temos maior sétima maior, maior sétima menor, menor sétima menor, meio diminuto, diminuto. Bom, ao usar esses acordes, muitas vezes a gente utiliza símbolos, né? E esses símbolos, que são os algoritmos romanos, né? Determinam a posição do acorde dentro do campo harmônico. Mas, para além disso, as inversões dos acordes também são numerados, né? Agora com o número arábico. Neste caso, a gente encontra aqui, por exemplo, os símbolos de inversão. Quando o acorde está em primeira inversão e é tríade, não recebe, aliás, posição fundamental e é tríade, não recebe nenhum símbolo. Quando está em primeira inversão, recebe o 6 ao lado. Em segunda inversão, recebe o 6, 4. E não há terceira inversão em tríade. Já o acorde em tétrade, em estado fundamental, recebe o 7. Em primeira inversão, 6, 5. Em segunda inversão, 4, 3. E em terceira inversão, que é o a sétimo no baixo, recebe um 2 ou 4, 2, tá? Acorde aumentado. Acorde maior. Acorde menor. Acorde diminuto. Então, para construirmos nossos corais e organizarmos as vozes do coral, precisamos, então, ter em mente alguns princípios para a condição de voz. Os princípios são, por exemplo, que o movimento entre as vozes, harmônico entre as vozes, pode ser movimento estático, direto, movimento contrário, movimento paralelo e movimento oblíquo. A gente vai ver daqui a pouco na prática. O movimento oblíquo e o contrário são plenamente permitidos, sendo o contrário preferível. O movimento direto e paralelo possui restrição quanto ao uso. E a gente vai ver, por exemplo, a quinta e oitava e o níssono em movimento paralelo não são permitidos. E em movimento direto pode ser utilizado desde que nas finalizações, ou seja, no final da frase, somente chamado cadência. Ou quando não se estabelece entre a voz do baixo e soprano. Então, quinta e oitava e o níssono direto, em movimento direto, não pode ser utilizado quando feito com o baixo e o soprano em qualquer posição, a não ser no final, nas cadências. Os acordes podem ser espaçados em acordes fechados e acordes abertos. Isso ajuda muito na construção do equilíbrio das vozes. O fechado é quando há menos de uma oitava entre o soprano e o tenor. O aberto é quando é mais de uma oitava entre o soprano e o tenor. Excetuando o baixo, as demais vozes só podem se distanciar em até uma oitava. Então, o soprano e o contrário no máximo uma oitava, entre ele, e o tenor e o contrário também no máximo uma oitava. O baixo aí fica livre para qualquer distância do tenor. O níssono deve ser utilizado com cautela. As quintas e fundamentais dos acordes podem ser dobradas, as terças dos acordes maiores raramente se dobram. No quinto grau, nunca pode ser, por ser sensível. Não é possível inversão entre as vozes, que seria o cruzamento. No caso, o soprano cantar abaixo do contralto, ou o tenor cantar acima do contralto, etc. Os saltos devem ser usados de modo a não confundir qual voz salta para onde. E veremos daqui a pouco porquê. Bom, para a construção dos corais e, obviamente, a colocação das vozes, precisaremos tomar conta da construção das progressões. Então, a relação de acordes de modo a exprimir o sentido tonal é chamada de progressão harmônica. O sentido tonal, que diferencia da música modal, da música tonal, expressa na crescente da sensação de tensão e no direcionamento da ideia musical. Os princípios que descrevem uma boa progressão em ordem de importância são, Primeiro, a relação entre quinta ou quarta entre as fundamentais acordes. Segundo, a relação de terça ou sexta entre as fundamentais. Terceiro, a relação de grau conjunto entre as fundamentais, em alguns casos. E, por último, acordes de passagem ou de ligação. Se você olhar o gráfico ao lado, você vai perceber, por exemplo, que nós temos aqui o caminho provável de cada acorde para onde ele pode ir, para onde ele poderia, com qual acorde ele se relaciona e assim por diante. Mas existe aqui um outro conceito, que é o conceito de prolongamento, que a gente estudou, que é a ideia de que mais de um acorde podem simbolizar ou podem substituir ou se referir a uma única função. Então, basicamente, nós temos três grandes funções, descritas lá por Hugo Reima no início do século XX, que é a tônica, que é o repouso, a subdominante, que é o afastamento, e a dominante, que é a tensão, que pede, obviamente, resolução sobre o repouso, que é a tônica, novamente. Então, essas funções, existem alguns acordes que representam as funções em música. Por exemplo, o primeiro grau e o sexto grau, seja em comunidade maior ou menor, representam a função de tônica. E quando eles são colocados um ao lado do outro, nós dizemos que a função de tônica foi prolongada por dois acordes. Pode ser prolongada por mais de dois acordes. O quarto grau e o segundo grau representam a função da subdominante, e o quinto grau e o sétimo grau representam a função da dominante. E aqui você percebe que, por exemplo, a tônica, que é o primeiro grau ou o sexto grau, está indo para a subdominante, realizando um afastamento, e depois para a dominante, realizando a tensão, para então resolver sobre a tônica. Esse afastamento, ele pode ser feito através de um único afastamento para um acorde, e, por exemplo, voltar novamente para o primeiro grau. O quarto grau sempre tem a possibilidade de voltar para o primeiro grau, por exemplo. E assim por diante. Então, quando a gente olha para esse gráfico, se você pensar nesses quatro princípios aqui, e mais nessa ideia do prolongamento, da função, você vai conseguir compreender muito bem porque eles estão colocados desta forma. Bom, aqui nós temos alguns exemplos de corais, onde a gente percebe aqui, por exemplo, houve aqui a função de tônica, um afastamento sobre o quarto grau, um prolongamento da subdominante para o segundo grau, depois a tensão, quinto grau, e a resolução sobre o primeiro grau. Nessa segunda progressão, temos o repouso, primeiro grau, depois nós temos o 3, 6, 4 aqui, um acorde de passagem para o sexto grau. Como o sexto grau representa a função de tônica também, nós temos que, deste primeiro até esse sexto, passando por esse acorde de passagem, nós temos a função de tônica aqui prolongada, três acordes prolongando a função de tônica. Depois ele vai para a subdominante, que é um afastamento, e volta então para a tônica. Nesse terceiro exemplo, nós temos um 6, que seria a tônica prolongada por dois acordes, o 2, a subdominante, depois o 5, 7, que é dominante, e aí o primeiro, que é tônica. No quarto exemplo, nós temos o primeiro, tônica, subdominante, depois dominante, e aí, olha o que acontece, ele vai para o 4, e depois volta para o 1. A pergunta que eu faço para vocês é, estaria correto isso? Funciona essa estrutura, que é z do 2, ele vai para o 5. Está em uma estrutura crescente de tensão, e de repente essa tensão, ao invés de resolver, volta para um afastamento, que é o quarto grau. Então, pense aí se isso aqui funciona, e comentaremos mais adiante, nos nossos fóruns. A última, nós temos então o primeiro grau, um sétimo indo para o sexto, então, perceba que esse 7, ele está preparando a chegada do sexto, então, ele é visto como um acorde de passagem, um acorde subordinado a esse sexto grau aqui, então, esse primeiro e até esse sexto, é um prolongamento da tônica, depois nós temos aqui um prolongamento da subdominante, quarto grau e dois, e segundo grau, ambos os acordes representam a subdominante, então, o prolongamento da subdominante, depois a dominante, que aqui aparece como acorde com sétima, e o primeiro grau, finalmente, tônica. Bom, então, aspectos gerais da construção dos corais, para a gente lembrar, então, é importante que a gente crie um equilíbrio vertical, e uma consistência vertical, a gente precisa clarificar a identidade individual de cada acorde, manter a independência de cada voz, criar linhas melódicas com lógica horizontal, manter o equilíbrio na combinação das quatro partes, então, a gente não pode saltar demais, por exemplo, em todas as vozes, porque isso vai causar um certo desequilíbrio, e uma incoerência, uma certa inconsistência, desses acordes, também, por exemplo, a gente não pode também colocar muitas notas em uma voz, enquanto as outras ficam praticamente sem tocar notas alguma, então, são várias questões aqui para manter esse equilíbrio das quatro vozes, conseguir um direcionamento harmônico na frase, que aí tem a ver com aquela pergunta que eu fiz lá, se o quinto grau vai para o quarto para chegar no primeiro, e construir melodias interessantes e flexíveis, certo? Bom, procedimento para a construção do coral, especificamente, então, aqui é o passo a passo para a gente construir nosso coral, certo? Então, primeiramente, você vai construir uma boa progressão, depois, você vai construir a melodia do baixo, certo? E aí, neste caso, você vai precisar decidir se o baixo tem inversão ou não, tá? A gente já vê sobre as inversões. Depois, você vai criar a melodia do soprano, priorizando um bom contraponto com o baixo, e nesse caso, o que seria um bom contraponto? Priorizar os movimentos contrários e, de seguida, os movimentos oblíquos. Ah, professor, não deu, não consigo fazer o movimento contrário, ou quando eu faço, fica estranho, e o movimento oblíquo também não é possível e tal, posso fazer o movimento direto ou o movimento paralelo? Pode, mas ele tem que ser mais raro dentro da estrutura, certo? E depois, incluir notas de ornamento, por fim, tá? Bom, sobre as inversões da corte, então, existem três razões principais, porque triades são usadas em primeira inversão. Primeiro, para melhorar o contorno da linha do baixo. Segundo, para surtir a linha do baixo com a maior variedade de notas, tá? Terceiro, para enfraquecer a importância dos acordes de quinto e primeiro, que não funcionam como metas do movimento harmônico. Então, imagina, você tem a frase como um todo, certo? E no meio da frase ali, houve a necessidade de usar um quinto grau. Então, este quinto grau, como ele é uma dominante, ele pede resolução, então, eu preciso ali, já que eu estou fazendo no meio da frase, eu não quero finalizar ali alguma coisa, nem que se soe como se estivesse finalizando, então, eu preciso criar uma forma de reduzir a importância desse quinto grau, diminuir a tensão dele, fazer ele soar uma dominante um pouco mais fraquinha, né? Que é para eu não incorrer na ideia de que eu estou finalizando alguma coisa lá, por exemplo, fazendo o quinto primeiro, certo? Então, tanto o quinto quanto o primeiro são as duas funções mais importantes, mais fortes do sistema tonal, então, se está no meio da frase, eu preciso dar um jeito de enfraquecê-las para não soar ali finalizações, sem que, obviamente, eu não queira que soe finalização, já que está no meio da frase, né? Finalização, obviamente, no final da frase. Algumas observações do uso de acordes de primeira inversão, tá? Então, não se deve iniciar ou finalizar uma música ou parte com um acorde invertido. Isso é uma sugestão, é muito importante que a gente observe isso. Então, rarissimamente algum compositor fez esse tipo de coisa, então, é importante que a gente leve em consideração essa ideia, tá? Em frases suspensivas, que, no caso, é quando ela termina no quinto grau, que é uma possibilidade, uma frase terminar no quinto grau, certo? Não, no caso, não usar demasiadamente, por exemplo, o quinto em primeira inversão, embora seja possível, tá? Os acordes de minutos só podem ser invertidos em primeira inversão ou usados em estado fundamental, que é aí a nossa, a tríade de minuto, né? A nossa, o principal uso da tríade de minuto, né? É justamente em primeira inversão em estado fundamental. Os acordes de primeira inversão poderiam ser considerados acordes de passagem, na maioria das vezes, como a gente viu, por exemplo, o quinto e o primeiro, né? Lá atrás, naquele exemplo, também a gente viu uma possibilidade disso, tá? Os acordes invertidos devem ser utilizados de forma equilibrada com os acordes em estado fundamental, ou seja, eu não vou fazer aí um coral cheio de acordes invertidos, nenhum acorde, aliás, em primeira inversão, e sem nenhum acorde em estado fundamental, né? Eu preciso dar um equilíbrio aí, tá? Então, é possível utilizar mais de um acorde em primeira inversão seguida, né? Então, eu posso utilizar mais de um acorde seguido em primeira inversão, e muitas vezes utilizados até em grau conjunto, por exemplo, o primeiro vai para o sétimo, aí o sétimo já aparece em primeira inversão, aí depois vai para o seis em primeira inversão, depois o quinto em primeira inversão, por exemplo. Então, em grau conjunto, esses acordes estão caminhando descendentemente e todos em primeira inversão, tá? Então, isso é uma possibilidade. Vou mostrar daqui a pouco para vocês. Já o acorde de segunda inversão só pode ser usado desde que seja um dos tipos abaixo, tá? Como arpejo do baixo ou melodia do baixo, em cadências, ou seja, no final lá da frase, e especificamente o acorde cadencial, que é o primeiro seis quatro, tá? Primeiro em segunda inversão, o acorde primeiro em segunda inversão seguido do quinto grau, tá? Também como acorde de passagem ou como acorde pedal, tá? Pronto. Aqui nós temos alguns exemplos de inversão de acordes para a gente perceber como as inversões dos acordes modificam substancialmente a sonoridade do acorde, portanto, de certa maneira, interfere também na percepção de sua função, tá? Ao longo da obra, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos. Esse primeiro aqui, ó. nós temos a parte de cima, né? É exatamente igual, tem exatamente as mesmas notas nas vozes, tá? Enquanto que o baixo, né? Muda, tá? Aqui eu fiz dessa maneira, né? Não fiz em estilo coral, fiz em estilo baixo acompanhamento para que não só pudesse escutar com mais facilidade, mas também pudesse visualizar com mais facilidade, tá? Então, eu tenho um acompanhamento aqui, que é exatamente igual, e aqui eu tenho o baixo, que é mudado daqui a pouco que a gente escuta isso. Aqui é basicamente a mesma coisa. Nós temos os mesmos acordes, tá? Aqui e aqui, tá? E aqui também. Então, são três, né? Com os mesmos acordes, tá? Mas com baixos diferentes, tá? Então, aqui eu tenho uma estrutura de baixo, X. Aqui eu tenho outra, tá? Outra estrutura de baixo. E aqui eu tenho outra estrutura de baixo, tá? E aí só tem um acorde que muda, que aí a gente vai escutar para a gente ver se a gente consegue perceber bem esse acorde que muda. Então, vamos escutar aqui do início, né? Esses dois primeiros aqui. Agora, com baixo alterado. Agora, no nove, né? Aqui. E aí, novamente, agora com a mudança do baixo. Agora, mais uma vez, com um novo baixo. Muito bem. Espero que vocês tenham percebido como os acordes mudam levemente, né? Tanto a sonoridade. E essa, obviamente, mudando a sonoridade, muda levemente também a forma como sentimos a função desse acorde na estrutura. Ok? Bom, por fim, também temos as notas melódicas, né? As notas melódicas são notas de ornamento, né? Que são aquelas notas que não fazem parte do acorde, mas que são colocadas para nos ajudar a ter uma estrutura melódica mais interessante, tá? E elas são essas que estão aí colocadas. Nota de passagem, né? Que é alcançada por grau conjunto e deixada por grau conjunto na mesma direção. A bordadura, que é alcançada por grau conjunto e deixada por grau conjunto em direção oposta. O ritardo, que é a mesma nota, né? É a mesma nota que troca só o acorde, a nota permanece. E aí, depois, ele resolve descendentemente. E temos a variação do ritardo ascendente, que também é a mesma nota, mas que resolve ascendentemente. Aí, temos a apojatura, que ela é alcançada por salto, né? Então, de uma nota do acorde salta para uma nota fora do acorde. E depois, essa nota fora do acorde resolve por grau conjunto, normalmente descendente, em uma nota do acorde. Quando eu digo nota do acorde, não precisa ser do mesmo acorde, tá? Eu posso iniciar a apojatura em um acorde e terminar em outro acorde, ou fazer mesmo dentro de um mesmo acorde, mas é importante a gente entender que a nota em si faz parte ou não faz parte de algum acorde que esteja tocando ali, certo? A bordadura dupla, né? Que é quando eu tenho duas bordaduras seguidas, uma ao lado da outra, tá? A antecipação, que é alcançada por salto, ou grau conjunto, certo? Mas ela é deixada com a mesma nota, né? Ou seja, ela é uma nota que faz parte do próximo acorde, e não do acorde que eu estou tocando ela agora, certo? Eu acho que eu pulei a escapada, a escapada é por grau conjunto, né? Alcançada por grau conjunto, deixada por salto na direção oposta, geralmente assim como a apujatura, tá? E o pedal, que é aquela nota que se mantém durante um bom tempo, né? Pode estar no baixo, pode estar no tenor, pode estar no soprano, pode estar em qualquer voz, mas se mantém enquanto os acordes mudam. Então, ora essa nota faz parte do acorde, ora a nota não faz parte do acorde, e ela começa como nota do acorde e normalmente termina como nota do acorde, mas no meio ali passa como nota que não faz parte do acorde, tá? As notas melódicas ainda podem ser classificadas entre submétrica, métrica e supermétrica, dependendo da duração em relação ao tempo, a unidade de tempo do compasso que nós estamos trabalhando, tá? Pra gente olhar aqui um pouco sobre as notas melódicas, né? Então, eu já sugeri esse site pra vocês, né? Aqui na oitava aula do curso de composição musical, você vai encontrar esses exemplos aqui, tá? E esses exemplos são interessantes para que a gente possa ter uma noção de como a melodia, né? De uma estrutura pode ser embelezada a partir das notas melódicas, tá? Então, aqui, o autor começa, então, fazendo uma melodia apenas com notas do acorde, neste caso, fazendo arpejos no acorde, tá? Então, essa melodia que tá aqui só tem notas do acorde, certo? Então, são notas arpejadas, mas todas elas fazem parte do acorde. Então, vamos escutar essa melodia aqui, ok? 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 Ok, então, percebemos a melodia tem aí sua estrutura, ela já tá fechadinha, já tá bonitinha, já consegue funcionar, mas ainda pode ficar mais bonita, né? No caso, a partir da inserção de algumas notas melódicas. Pois é o caso aqui, iniciando pelo ritardo, nós temos aqui um ritardo aqui, né? Que é métrico, depois um ritardo aqui, que é submétrico, tá? Então, esses dois ritardos, vamos escutar. Ok? Agora, o próximo passo foi acrescentar antecipações, olha só. Manteve os dois ritardos, aqui e aqui, né? Acrescentou essa antecipação, que é a antecipação métrica, e essa antecipação, que é a antecipação submétrica, né? Vamos escutar agora com os ritardos e antecipações. Música Muito bem. Agora foi a vez do pedal, e neste caso, ele optou em não fazer o pedal na melodia principal, mas fazer o pedal no acompanhamento, tá? Então, vamos escutar como ficou. Música Então, agora ele acrescentou algumas notas de passagem, tá? Então, nota de passagem aqui, nota de passagem aqui, né? Vai acrescentando algumas notas de passagem. Deixa eu melhorar esse gráfico, parece que tá meio estranho aqui. Música Ok, agora ele acrescenta apogiaturas, né? E veja como a melodia fica. Música Então, você percebe que a intenção da melodia permanece, né? A intenção da melodia parece que tá lá, você percebe que é a mesma melodia, mas ela está realmente com um contorno diferente, né? Ela tá dizendo coisas um pouco diferentes a cada trechinho, né? Vai ficando cada vez mais dinâmica, tá? E por fim, a escapada, né? Então, você percebe que agora você tem a puxatura, nota de passagem, retardo, nota de passagem, retardo, escapada, antecipação, mais escapada, antecipação, pedal. Tem todas as estruturas aqui. Vamos escutar. Música Muito bem, agora vamos comparar com a melodia no início, né? Como é que ela era e depois como ela ficou. Aqui como ela era. Vamos escutar aqui só a melodia sem ornamento, só arpejo do acorde. Música E agora vamos escutar ela com todos os ornamentos novamente. Música Muito bem. Por fim, vamos aqui treinar um pouquinho a construção de alguns corais, bem breve, bem rápido, para a gente poder ter uma ideia de como constrói aqui o coral, tá? Então, inicialmente, eu vou escolher, né, uma progressão simples, né? Então, tem um texto aqui. Então, imaginemos que esteja em dó maior mesmo. Vamos fazer o primeiro grau. Segue, então, para o quarto grau. Depois, vamos dizer que siga para o segundo grau. E aí, faz aqui um quinto sete. E aí, finaliza sobre o primeiro, tá? Imaginemos que esta seja a progressão que vamos utilizar aqui, inicialmente, tá? Bom, como eu disse, a primeira coisa a fazer nisso aqui é decidir ou definir as nossas inversões, tá? Então, para isso, eu vou aqui... Lá embaixo, vou botar para cá de novo. Eu vou aqui, então, colocar como se todos os acordes estivessem em estado fundamental. Só para eu ter uma noção de como estão as vozes, certo? Pronto, está aqui já, certo? Daqui a pouco eu ajeito essa progressão. Vou deixar ela aqui embaixo, só para ter a noção de quais acordes eu estou fazendo, tá? Bom, estou aqui no acorde de dó. A gente percebe, então, que ele salta para Fá, depois ele desce para Ré. Então, claro, eu posso fazer aqui algumas coisas. Por exemplo, eu posso deixar esse salto e, ao invés do 2 descer e colocar fundamental aqui, por exemplo, eu posso manter o 2 aqui já em movimento oblíquo aqui com o Fá maior, que está aqui o quarto grau, né? E fazer em primeira inversão aqui. Então, neste caso, esse 2 aqui, né? Seria... Seria um 2,6, né? Certo? Então, aqui, por exemplo, uma alteração bem simples, né? Uma alteração básica no acorde, tá? Então, agora eu vou preencher o quê? Vou preencher o soprano, né? Preencher o soprano e o soprano vai estar em movimento contrário. Então, se está em movimento contrário, a gente olha para o baixo. O baixo está o quê? Está subindo, né? Ele sobe até o quinto grau, depois ele desce para o dó de novo, né? Para o primeiro grau. Então, se ele está subindo, o que é que eu vou pensar? Eu vou pensar no primeiro grau, no soprano descendo, né? Porque aí eu vou fazer, obviamente, um movimento contrário com ele. Então, eu posso começar ele aqui no dó, tá? Depois ele desce aqui para o lá, certo? E aí, eu poderia colocar ele no fá, mas o que acontece se eu colocar ele no fá, né? Deste fá para este fá, eu vou ter uma oitava apenas. Então, vai fazer com que as outras vozes tenham que se espremer aqui, né? Neste momento aqui, certo? E um outro problema também é que em ré, né? O fá, neste caso, é a terça do acorde, tá? Embora seja um acorde menor, né? No caso, é ré menor. Mas não há, assim, uma necessidade de dobrar essa terça, neste caso aqui, certo? Além disso, vai forçar com que o próximo acorde, ou eu tenha que subir para o sol, e aí eu acabo fazendo oitava paralela, né? Ou eu tenha que saltar esse fá muito lá para cima, né? Para ir, por exemplo, para o si, e aí eu vou estar fazendo o fá-si, que é um intervalo dissonante na melodia, né? O que também não convém. Então, o que é interessante nesse caso? Eu vou manter no lá, né? Parece monótono, né? O lá, o lá, o fá e o fá, mas não tem problema nenhum, tá? Isso é possível, certo? Então, agora, o si e, por fim, o dó, tá? E aí, eu fiz quase todo por movimento contrário, né? O movimento oblíquo, né? Somente neste momento aqui, eu fiz um momento em que as notas fazem movimentos paralelos. Embora eu também pudesse resolver isso tranquilamente de uma outra forma, mas eu vou deixar assim, vou manter desse jeito para a gente poder ver o que acontece, tá? Bom, o tenor e o contralto agora, né? Vou fazer aqui, por exemplo, começando em sol e agora falta a terça do acorde, né? Então, aqui eu completei o acorde, tá? Botei a quinta aqui e a terça ali. Poderia fazer diferente também, né? Mas eu não gosto, assim, em relação ao baixo e o tenor, eu só distancio muito o baixo do tenor quando o baixo está bem grave, né? Quando ele não está tão grave, eu costumo deixar o tenor assim, entre o sol e o ré, talvez, aqui, o mi. Claro que ele pode andar muito mais que isso, mas eu acredito que ele soa bem internamente aqui, quando não é solo, né? Quando não é o solo de tenor, alguma coisa assim, ele soa internamente bem nessa região, tá? Então, agora é o quarto grau. Então, o quarto grau eu vou colocar aqui, falar... Aqui eu já não posso colocar esse lá, obviamente, porque... Olha só, esse lá eu já não posso usar, por quê? Porque eu já tenho o lá aqui, né? E eu já tenho a terça do acorde. Então, se eu já tenho a terça do acorde, eu não posso duplicar a terça do acorde, tá? Então, a outra opção, né? Se você olhar, pensar bem... Ah, então eu vou colocar o dó. É, mas se você colocar o dó, o que vai acontecer? O baixo e o tenor já estavam em quinta, e agora o baixo e o tenor vai para uma quinta também. O que faz o quê? Quinta paralela. Então, neste caso aqui, fica complicado. Mas, eu posso resolver como? Colocando um outro fá, né? Colocando um outro fá aqui, certo? E aí, fazendo um nisso, e aqui eu teria resolvido o problema do meu... Da minha voz do tenor. Mas, uma outra forma de fazer isso, é pensar num acorde sem a quinta, tá? Pensar num acorde sem a quinta, aqui no caso do primeiro grau. Ou seja, eu triplico a fundamental aqui no dó, né? Triplico a fundamental no dó, certo? E agora o meu tenor pode ir tranquilamente para o ré. Por quê? Porque agora eu não tenho a quinta paralela. Eu tenho uma oitava e depois uma quinta, certo? Então, isso aqui é uma quinta direta, e essa quinta direta está sendo alcançada no baixo tenor, e não entre o baixo e o soprano. Então, essa configuração aqui parece funcionar muito bem, certo? Vamos agora fazer o contra-alto, né? Então, a gente preenche o contra-alto aí, com a fundamental do acorde, e fechou aqui os dois primeiros. Vamos agora para o segundo grau, e aqui o segundo grau, lembrando, né? Eu não quis dobrar o fá aqui, então não devo fazer o fá neste momento aqui, tá? E neste caso também eu já tenho o fá e lá, né? Falta então a nota ré, tá? Então, neste caso eu poderia... Desculpa, né? Nem ré aqui, né? Dó, né? É, coloquei ré aqui, mas é dó. Eu poderia colocar a nota ré aqui, né? E, então, o contra-alto também duplicar aqui a nota ré, certo? Lembrando que a gente tem que ter sempre em mente, né? Que aqui está escrito em clave de sol, aqui está escrito em clave de fá, mas essa nota aqui é exatamente a mesma dessa aqui, tá certo? É exatamente a mesma nota, tá? Bom, agora eu vou para o quinto grau com sétima, né? Quinto grau com sétima, certo? Então, eu posso manter aqui o ré, opa, peguei no canto errado, ré, certo? Ao passo que aqui eu posso pôr a minha sétima, certo? Então, vê que aqui tem um movimento oblíquo, esse movimento oblíquo em relação às outras voas não vai ter problema nenhum. O fá e o sol em relação a esse lá e si é movimento paralelo, mas é paralelo de terça, então, sem problema, não pode é paralelo de quinta nem de oitava, né? E aqui eu tenho ré para fá, que é subindo também, mas ele sobe uma terça, né? Então, é um movimento similar, né? É um movimento direto e, portanto, não vai ter problema em relação às outras voas. Agora, eu completo isso aqui, né? O fá, que é a sétima desse acorde, precisa resolver descendentemente, né? Precisa resolver descendentemente, tá? Então, ele resolve descendentemente aí, certo? E aqui eu vou precisar dobrar, dobrei errado, dobrar a minha fundamental, né? Porque esse ré não pode subir para mi, né? Ele até poderia saltar para o sol, certo? Até poderia saltar para o sol, mas... Acho que esse grau conjunto aqui funciona, né? Grau conjunto aqui, por exemplo, esse ré descendo para o dó, em movimento contrário, o si sobe para dó, tá? Então, funciona bem aqui esse contraponto entre o tenor e o soprano, tá? Então, fica bem. Isso aqui eu acho que está bem, tá? Sem problema, tá? Então, deixa eu agora resolver isso aqui. Para a gente poder visualizar direitinho, para a gente poder ficar tranquilo. Agora, vamos fazer só mais um. Vou apagar esse. Então, vamos fazer agora mais um exercício. Vamos tentar fazer na tonalidade menor. Vou fazer em lá menor aqui. Vou colocar um texto rapidinho aqui para a gente poder fazer. Vamos fazer ele um pouco maior, certo? Então, imaginemos que a gente vá do primeiro, passa então para o terceiro, vá para o sexto, certo? Até agora, nós estamos fazendo aqui um prolongamento do primeiro. Eu vou fazer aqui o quarto grau em segunda inversão, voltando então para o primeiro. Tudo isso é um prolongamento do primeiro, tá? Vou inverter os outros acordos também, mas, por enquanto, fica aí essa inversão. Agora, vamos fazer o afastamento, né? Vamos fazer agora um 2. Depois, sim, um 4. E aí, agora, um primeiro 6, 4. Para ir para o quinto grau. E aí, finalizar sobre o primeiro. Então, para inverter esse acorde aqui, eu preciso inverter esse também, tá? Então, a progressão está aí. Então, já decidi quais são os acordes e decidi, então, como funcionam as inversões, tá? Vamos ver se eu consigo preencher aqui esses acordes. Então, lá menor, né? O 3, historicamente, é o Dó, certo? O 6, no caso, seria o Fá, né? Em primeira inversão, seria o Lá aqui, certo? Depois, nós teríamos um lá novamente, um lá novamente, cheguei no primeiro. Agora, o segundo, tá? Vou para o quarto. Daqui a pouco, eu posso mudar um pouco esse baixo também, se for o caso, né? 1, 6, 4, seria o Mi. Depois, o Mi. E aí, o Lá. Muito bem. Então, tá aqui. Seria, basicamente, o baixo, né? Que você tem um pedal, justamente porque eu tenho essa nota aqui no meio aqui, para formar o pedal desse acorde aqui, ó. Que é o 6, 4, pedal, tá? 4, 6, 4, pedal, certo? Bem aqui, tá? E aqui, o 1, cadencial, que é esse aqui, né? 1, 6, 4, cadencial, que tá bem aqui, tá certo? Então, eu tenho um grande prolongamento do 1 aqui, tá? E aí, eu posso mudar um pouco aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não, deixa assim mesmo. Depois, eu vou colocar as notas melódicas. Pronto. Então, vamos deixar assim. Deixa eu colocar um texto aqui embaixo, mais convincente. Mais convincente aqui. Certo? Seria 1, 3, primeira inversão, quarto grau, inversão, primeiro, depois, quarto grau, quarto grau não, segundo, vou ler aqui, segundo grau, aí sim, quarto grau, depois, 1, 6, 4, e aí o quinto grau, bem bonitão aí, certo? E por fim, o 1, aqui, beleza. Bom, então temos aqui a progressão que vamos trabalhar em menor, aqui já está o baixo, deixa eu só diferenciar aqui a voz, para que ele já apareça aí como baixo, tá? Então, vamos imaginar aqui que o meu soprano possa ser, por exemplo, um dó, né? Aqui, novamente, o dó, porque aí eu faço movimento oblíquo, tá? O sexto grau, né? Seria fá, então, eu até poderia manter esse dó aí, tranquilamente, né? Já que o baixo desce, eu vou manter, pronto. Depois eu tenho aí um acorde de, é o quarto grau, que seria um ré, né? Então, eu vou colocar o ré, dó de novo não, ré, e aí volto para o dó outra vez, olha só como é fácil, tá? Agora sim, ele está, o baixo está subindo, eu vou tentar descer aqui com o meu soprano, né? Então, o segundo seria o si, né? Si refá, si refá, então, eu vou colocar o si, tá? Agora, o quarto grau, que é o ré, fa lá, vou colocar o lá, tá certo? O primeiro, novamente, aí eu repito lá, certo? E aí, o quinto grau, que bem pode ser o meu si, tá? assim, tá? E agora, lá, tá? Pode ser isso aqui, também pode, né? Depois eu vejo a possibilidade de ser um sol sustenido também aqui, né? Também, acho que funciona bem também, tá? Ah, vou deixar logo, e vamos lá, vou colocar aqui, agora, o baixo e, aliás, o tenor e o contra-alto, né? Então, vou colocar o contra-alto aqui, vamos imaginar o contra-alto neste Mi, né? Então, já fechou aqui, né? Tranquilo, certo? Já fechou o acorde, vou repetir aqui o fundamental no meu soprano, o fundamental acima, olha só, certo? Agora eu tenho aqui um Dó, né? Então, eu vou colocar o Sol aqui, enquanto lá em cima eu boto repito o Mi, certo? Então, beleza? Bom, agora eu faço aqui um acorde de Fá, né? Um acorde de Fá, então, vou colocar aqui o Fá, né? Enquanto que no tenor eu coloco lá novamente, né? Não, que aí eu teria a dobrar a terça, né? Então, vou para o fundamental, sem problema, certo? Belezinha? Bom, agora, no quarto grau, que é o Ré, eu vou repetir aqui o Fá, né? Ré Fá Lá, Ré Fá Lá, e vou botar lá no meu contralto, eu vou botar o Ré, certo? Vou botar o Ré, aqui, voltou para o primeiro grau, então, eu subo aqui, porque eu não poderia descer para o Dó, já que Ré Dó aqui, então o Ré tem que subir para mim, certo? Enquanto que o meu tenor, meu tenor, vamos dizer, Lá Dó Mi, ele poderia descer aqui para o Mi, né? Poderia descer para o Mi, mas eu vou saltar aqui por lá, é um bom salto, não é grande, né? É uma terça, tá? É muito tranquilo isso aqui, Bom, agora, se Ré Fá, né? Vou descer aqui para o Fá no meu tenor, certo? E aí, eu boto lá no meu, no meu contralto, o Ré, certo? Boto o Ré aqui, e aí eu tenho um movimento direto aqui, ou aliás, um movimento paralelo, né? De sextas aqui, tranquilo, né? Se Ré Fá, beleza? Bom, vamos agora aqui para o Ré, acorde de quarto grau, mantive, né? Aqui, acorde de quarto grau, vai falar, então, tenor, eu vou colocar o Fá, né? Manter o Fá aí, certo? Agora, primeiro grau, primeiro grau, em segunda inversão, né? Novamente, salto aqui o meu tenor para o Lá, certo? E faço o meu contralto aí para o Mi, vamos ver, não, não posso botar para o Mi, vou descer para o Dó, certo? Ah, mas por que não pode botar para o Mi? Porque, veja, o baixo está em Ré, e o contralto está em Ré, né? O baixo subiu para Mi, e o contralto não pode subir para Mi, porque se o contralto subir para Mi, ele está na paralela, certo? Então, ele desce aqui para o Dó, constrói aqui o acorde, né? Tudo belezinha, agora o contralto vai fazer aqui a sétima, certo? sétima aqui, eu vou brincar um pouquinho com essa sétima aqui, fazer assim, tá? E finalizando aqui o meu contralto, agora eu vou finalizar aqui o tenor, eu vou até fazer diferente, porque, para não ficar muito, ok? Pronto, agora vamos finalizar o tenor, então aqui, quinto grau, vou para o Mi, né? Ele é Si, Bom, esse Si pode ser, claro, né? Pode ser aqui, sim, e agora, um, Lá, do, Mi, não tem, vou botar o Mi, vou botar o Lá, certo? Ok, então, finalizei, basicamente eu tenho aqui todos os acordes, né? Mas agora, eu vou criar rapidamente aqui só algumas, alguns embelezamentos rápidos, né? Só para a gente poder brincar um pouquinho com as notas aqui de ornamento, então aqui uma nota de passagem, por exemplo, no baixo, para esse Dó aqui, né? Posso continuar brincando sobre a mesma nota e fazer isso aqui, né? E ainda, mantendo o mesmo ritmo, fazer aqui uma bordadura, certo? Manter ainda o mesmo ritmo e fazer outra bordadura, tá? Isso aqui só para dinamizar o baixo, né? Só para dinamizar o baixo. Como agora eu tenho grau conjunto, eu deixo aí, né? Faço agora aqui, certo? Pronto. E agora, mantenho o baixo como está, ops, mantenho o baixo como está, não mexo mais no baixo, tá? Agora eu vou brincar um pouquinho com as outras vozes, tá? Então vamos aqui para o soprano, certo? soprano, o que eu posso fazer aqui no soprano? Eu vou fazer aqui um marpejo no soprano, olha só, e ré, dó, certo? Esse ré vai bater aqui com esse si, vai ficar bem, porque eu tenho aqui esse ré, é uma terça tranquila, tá? Esse dó aí, agora eu vou fazer novamente aqui, ainda com a ideia, né? Mais ou menos a mesma, só que si, é, quer dizer, isso aqui, bordadura dupla, né? Bordadura dupla aqui sobre o dó, certo? Agora eu vou fazer uma outra diferente aqui para a gente, eu vou fazer, aqui eu tenho o quê? Fá maior, né? Fá maior, certo? Né? Fá lá dó, tal, então eu vou fazer aqui, ó, uma apogiatura em tempo fraco, certo? Normalmente a apogiatura em tempo forte, nesse caso, puse ela em tempo fraco, certo? Vou deixar o soprano agora sem movimentar muito, vou movimentar agora, certo? Não vou aumentar, não vou aumentar, movimentar as outras vozes por enquanto, né? vou fazer aqui, por exemplo, olha, um, 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 um exemplo de erro, né? A movimentação com, com notas melódicas, por exemplo, se eu colocar aqui um lá, né? Para fazer um arpejo aqui, dó, lá, si, certo? O que que acontece? Esse lá alcança esse si, né? Nesta posição, ok? Só que esse si, ó, aqui no baixo, também está sendo alcançado no mesmo momento, certo? Por esse lá aqui que estava no baixo, tá? Então, esse lá se mantém até aqui e depois vai para o si, não é assim? Então, esse lá se mantém até aqui, encontra com o lado soprano e aí os dois fazem oitava paralela. Então, esse lá eu não posso utilizar aqui, percebeu? tá? Então, é um exemplo aí de como como os erros, né? Quando a gente vai colocando notas melódicas podem ocorrer, certo? Neste caso, eu vou fazer este mi aqui, que é um arpejo, tá? Caindo aqui para esse si, tá? Belezinha? Bom, aí aqui eu já faço algo assim, que eu acho que funciona legal, certo? E, ok, finalizou aí, tá? Nas vozes internas eu não vou fazer muita coisa, eu vou fazer aqui só uma passagemzinha, não, nem passagem eu posso fazer, mas eu vou fazer assim, certo? Outro, outra possibilidade, né? Aqui, ó, que deu com o erro, né? Por quê? Porque aqui, ó, espaçamento, percebeu? Certo? Por isso, ideal talvez fosse fazer assim, ou ainda, uma escapada aqui, tá? Deixar assim, para a nossa escapada. É, aqui, aqui eu posso fazer, talvez, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar bem, é, acho que eu acredito que isso aqui, opa, isso aqui dê para fazer, né? Ficou nota de passagem, belezinha, isso aqui eu não preciso mudar nada, posso deixar assim, né? A não ser esse meu tenor, talvez eu possa fazer isso assim. Isso aqui parece antecipação, mas não é, porque o La faz parte desse acorde também, né? Então, é só um arpejo, tá? Vou fazer uma antecipação aqui. Neste caso, certo? Uma antecipação, e aí, fechou, belezinha? Vamos tá? Então, vou botar aqui, mais um freaks, e aí, não sei se percebem, Mas desse início aqui, até mais ou menos aqui, você escuta como se tivesse ali tudo pertinho, né? Tudo parece que não tá saindo canto, né? A harmonia parece que se mantém tudo no mesmo caminho, né? Não parece que tá se distanciando. Por quê? Porque é justamente essa que foi a ideia, né? Um grande prolongamento do 1 daqui até o 1 daqui, né? Isso foi o que a gente realmente previa, né? Então, escuta mais uma vez pra você perceber, quando chega aqui, é que o negócio começa a andar, né? Até chegar na minha tensão, e aí resolver, certo? Percebe aí. Sim, perceba também que essa sétima que aparece aqui, né? Como ela aparece depois, não aparece junto, né? Ele acaba tendo um... Fica um pouco mais soft, né? Fica mais tranquilo de ouvir, tá? Então, vamos lá, escutar mais uma vez e última. Ok, gente? Então, muito obrigado. Até a nossa próxima... Nosso próximo vídeo, nossa próxima aula. Valeu! Tchau! Tchau!